Conjunto com 14 facas mais suporte de madeira para armazenamento. A lâmina é de aço inoxidável 7CR17, muito bonita, bom acabamento, super afiadas, mantém a sua cozinha longe de facas sem corte, e desfrute de sua vida na cozinha. Super anti-ferrugem. Faca 14 peças, a sua cozinha é mais completa. Fabrica Chitou e importadora KHT. Faca 14 peças, a sua cozinha é mais completa. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.